Nós defendemos principalmente dois pontos, que é quase um consenso entre todos os partidos. É o fim das coligações nas proporcionais, fazendo assim com que os partidos sejam obrigados a lançarem nas suas chapas de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, chapas próprias. Só assim os partidos têm a oportunidade de mostrar sua força, a oportunidade de mostrar todos os seus quadros. O segundo ponto que nós defendemos, e é quase uma unanimidade, é a cláusula de desempenho. Para que o partido tenha direito a tempo de TV e ao fundo partidário, ele tem que ter uma participação nacional, sob critérios, sob mínimos, e a partir daí estaremos prontos para reformas mais profundas dentro de uma reforma política. Legenda Adriana Zanotto